Fala jogador, beleza jogador, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês aquele gelo agachando, aquele gelo rápido, tá ligado? Já comecei a partir de uma partidazinha aqui, já arrumei aqui 12 gelinho, aquele pique errando o último que eu sou no abaixo Então se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele like, tá ligado? Já se inscreve no canal, aquele comentário, comenta sobre o que você tem mais dificuldade no jogo, tá ligado? Aqui eu vou trazer um vídeo te ajudando, tá ligado? A resolver isso, as dificuldades que você tiver, olha jogador Então vamos para as dicas, mano, para você botar aquele gelo rápido Primeira dica para você botar aquele gelo rápido, mano, eu indico muito você começar a jogar com DPI's altas, tá ligado? Por que com DPI's alta? Porque parece que quando você coloca gelo com DPI's alta, o gelo sai mais rápido Não sei muito bem, cara, por que, mas toda vez que eu coloco gelo com a DPI's alta, mano Parece que é mais rápido do que quando eu estou usando a DPI's baixa, tá ligado? Aí eu indico muito você começar a usar DPI's altas, tá ligado? Alto Começa a pesquisar no Google aí, tá ligado? A DPI máxima do seu telefone, comece a jogar com DPI's alta Além de que a DPI's alta, tá ligado? É ajuda muito na sua movimentação, tá ligado, jogador? Então você vai ficar aquele jogador meio movimentado, tá ligado? Se você gosta de se movimentar, então você vai ser aquele jogador muito movimentado, tá ligado, jogador? Então, mano, mais uma dica pra você colocar aquele gelo rápido, aquele gelo agastinho, tá ligado? É na hora de você subir o capa, tá ligado? Você nunca vai subir o capa e vai largar o botão de atirar assim, pum Subiu o capa, arregou o botão de atirar, não, mano Você nunca mais vai poder tirar a mão, tirar o dedo, né? Do botão de atirar, tá ligado? Vai ter que ficar com o dedo no botão de atirar, meu garoto Porque senão, porque no final você vai entender, tá ligado? Então o que você vai fazer? Você vai subir o capa e vai descer, tá ligado? Sobe e desce, sobe e desce Vai treinando isso, tá ligado? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Assim, fica treinando direto, direto, direto Que você vai se acostumar rapidão Aí treinou direto, tá sendo Sempre que você sobe o capa, você tá subindo e tá descendo o botão de atirar Aí o que você vai fazer? Você vai começar a treinar, subir O botão de atirar, ah, subir o capa Clicar no gelo, pum E descer Sem largar o botão de atirar, tá ligado? Subiu o capa Tá vendo? Quer ver? Calma aí, deixa eu botar fazer o carro Aqui, ó Subiu o capa Tá vendo? Já desce com o gelo Subiu o capa Desce com o gelo Assim que tu vai fazer, direto Vai treinar isso Sobe o capa Desce com o gelo Sobe o capa Desce com o gelo Assim, mano Ah, vai no treinamento Ah, não tem treinamento Tem modo clássico, tá ligado? Treino no modo clássico É maneirinho pra você dar aquela treinada maneira Então, mano Vai no modo clássico É, uma salinha aí O ruim de sala personalizada É que o povo fica botando gelo infinito E nas partidas Você não vai ter gelo infinito, tá ligado? Então, eu Aconselho muito você começar a jogar Mando clássico, tá ligado? Tem um botecozinho ali na frente Que eu vou ali Matar eles de arranjar Mas Começa a jogar mais o clássico, tá ligado? Pra você matar alguns botecos Pra você treinar, tá ligado? O gelo Aí Começou a treinar como? É Treinou Subiu o capa Botou o gelo Dropou o gelo Dropou não Segurou o gelo Agora tu vai como? Aquele gelo agachando sinistro, né? Tá ligado? Aquele gelo pertinho Tu vai subir o capa Dropou o gelo Aperta no botão de agachar, tá ligado? Tá vendo como é que o gelo fica mais perto? Sem Sem agachar o gelo fica um pouco mais distante Agachando Ele fica mais perto, tá vendo? De cara pra você Aí Tu vai fazer Vai tentar fazer essa sequência tudo junto, tá ligado? Sobe o gelo Bota o agachando Pum Tá vendo? Como é que fica Ele fica de cara sempre o boneco, tá ligado? Você vai subir Vai subir o capa Vai subir o capa Vai descer Vai clicar Vai subir o capa Vai clicar no botão de atir De pegar o gelo Botão de agachar E depois Vai soltar o gelo, tá ligado? Rapidão De novo, ó Subiu o capa Clicou no gelo Agachou Clicou no botão de atirar Aí, tá vendo como é que fica pertinho? Fica, mano Fica, pega É gostosinho Pra dar aquele escapão sinistro Deixa eu atravessar aqui pro outro lado Que tem um safado me marcando ali Acho que eu não já vi ele não, né? Mas eu quero ensinar vocês aqui a parada Ele tá achando que eu não Não olhei a cara feia dele, não Aí, você vai treinar isso direto Direto Pum Ah, aquele gelo em pé, tá ligado? Que é aquele gelo em pé Sem muito efeito O que que tu vai fazer? Tu vai subir o capa também Tu vai, a mesma coisa Tu vai subir o capa Pegar o botão O gelo Pum E dropou em pé mesmo Assim, não quero ficar o gelo Agachando não Só quero o gelo rápido Tá ligado? Então, você faz isso Vai ser a mesma coisa Tá ligado? Eu vou mostrar meu HUD pra tu Pra vocês, né? Vou mostrar meu HUD pra vocês Você vai ver que um HUD Um HUD maneirinho também Também é essencial, tá ligado? Pra você Colocar um gelo rápido Então Se você que não tem o teu HUD Pode Se quiser usar o meu Meu HUD tá me ajudando Pra caramba das partidas O cara tá me marcando ainda, filho O cara não é doente Tá lá do outro lado Enfim Gelo em pé Que Todo mundo fala que o gelo em pé é rápido Tem gente que só gosta de gelo em pé Só faz gelo em pé É, mano É só fazer por isso Mas eu acho que Tá vendo? Cai longe, mano Tá ligado? Mas se você Apertou no botão de tirar Agachou Pum Dropou Olha aqui onde o gelo vai cair na tua cara Não tem Não tem essa distância Tá vendo? Olha onde tava o gelo Dropou E olha aqui onde o gelo dropou Tá ligado? É muito fácil Mano Muito fácil não tem como você errar não Não você usa nessas dicas não Mano Puxou Puxa Quer ver? Calma aí Tô ficando até sem bala Puxou o capa Pegou o gelo Agachou Pum Dropou o gelo Outro nível Outro nível Outra parada Tem nem desculpa Garotinho Mano Tu vai virar o rei Mano Do gelo agachando Do gelo em pé Do gelo invertido O choque do gelo invertido Vamos ver Então mano Se você fazer isso aqui direto Pum Treinando direto Direto Você vai ficar bom No começo Tu vai errar Tu vai ficar meio bolado Porque tu tá fazendo merda Cada vez Tá errando o gelo Toda hora Mas isso é normal Tá ligado Isso é normal Isso é todo mundo Erra no começo Você não é um robô Entendeu Então A gente tá disposto A errar mano A gente tem que errar Pra acertar Tem um cara ali Me marcando na árvore Acho que eu não vi Esse safado não Pra atirar tua mãe Safado Vai que tu vai ter que sair Daí da gente Toma um zinho Um zinho de comando Um zinho Um zinho Mas eu sei que tem o Du Cadê tem o Du Ih Aí eu contra ele Nunca faça isso que eu fui Nunca Jogador Nunca faça isso Pelo amor de Deus Tentar matar esse carinha aqui Esse botequinho Olha o que eu falei Do gelo adiantador Vai filho Ai miserável Tudo é lançudo Não é tudo Miserável Foi bom Jogou bem Morri feião Mas enfim Tropa Deu pra vocês Como Ver Pra passar aquelas Dicas maneiras Pra vocês Tá ligado Então se você Seguir todas as Dicas Não tem como Não colocar aquele gelo Insano Tá ligado Aquele nove Quilzinhos Insano Tá ligado Então Faça Segue todas as Dicas Que não Tem como Não tem erro Tá ligado Não tem erro Pra colocar aquele gelo Bonito Aquele gelo Rápido Entendeu Melhor lugar Pra você Treinar Contra Esquad CS E eu Indico Muito Modo Clássico Tá ligado Tá vendo Que eu tava Jogando Aqui No modo Clássico Pra dar Ensinada Pra vocês Tá ligado É aquele Fique Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Fui Até Pé